Ela chama o atenção, nada que nada Tiro da concentração, aquela raba Ela chama o atenção, nada quebrada Tiro da concentração, aquela raba Mudau bate, mudau bate, mudau bate Mudau bate, mudau, mudau bate palma Mudau bate, mudau, mudau bate palma Na Ucetadão, que assim tu me acalma Na Ucicadão, que eu te levo pra casar Mudau bate, mudau, mudau bate palma Mudau bate, mudau, mudau bate palma Na Ucetadão, que assim tu me acalma Na Ucicadão, que eu te levo pra casar Mudau bate, mudau, mudau bate palma Mudau bate, mudau, mudau bate palma Na Ucetadão, que assim tu me acalma Mudau da Ucetadão Na pura cama, ela bate bumbum Calma, calma Na pura cama, ela bate bumbum Calma, calma Ai, 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 amo Ai, 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 amo Ai, 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 amo Me dá, me dá, me dá Na pura cama, ela bate bumbum Calma, calma Na pura cama, ela bate bumbum Calma, calma Ai, 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 amo Ai, 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 amo Ai, 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 amo Budal bate, mudal, mudal bate palma Na ocentadão, que assim tu me acalma Na oquecadão, que eu te levo pra casar Budal bate, mudal, mudal bate palma Na ocentadão, que assim tu me acalma Na oquecadão, que eu te levo pra casar Budal bate, mudal, mudal bate palma Na ocentadão, que assim tu me acalma Budal bate, mudal bate palma Na pura cama, ela bate bumbum Calma, calma Na pura cama, ela bate bumbum Calma, calma Ai, 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 amor Ai, 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 amor Ai, 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 amor Me dá, me dá, me dá Na pura cama, ela bate bumbum Calma, calma Na pura cama, ela bate bumbum Calma, calma Ai, 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 amor Ai, 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 amor Ai, 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 amor Me dá, me dá, me dá, me dá Ai 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 amor, ai 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 amor, ai 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 amor, me dá, me dá, me dá Só que eu vi, o beck, o beat, o beat, o beat, caralho Aê sati, na pura cama ela bate a raba, tá, que momento, socorríssimo, tá